Oi gente voltei vou fazer uma receitinha deliciosa para o jantar que é tudo de bom coloquei aqui uma xícara de carne moída ela já está cozida e temperadinha vou usar também uma xícara de repolho o repolho está cru apenas deixei ele bem picadinho vou usar também uma xícara de muçarela ralada a quantidade da muçarela vocês podem colocar a mais se quiser agora é só misturar vou misturar bem vai ficar assim eu vou pegar aqui uma frigideira eu untei ela com um pouco de manteiga eu vou colocar tudo nessa frigideira vou apertar ela bem assim ó prontinho vou levar ao fogo bem baixinho quando tiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês coloquei um pouco de muçarela aqui por cima e vou virar nessa outra frigideira prontinho vou esperar ficar douradinho outro lado e já volto e ficou prontinho vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica olha só gente humm gente fica deliciosa saborosa tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí